Oh 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 Você é batalha Você é batalha Sarei fadak me, sarei zemi pe, maana usi ko zanam Meeri wafaae, meeri dhuaae, وہi é meera karam Mere khuda, usse batar Uuu, 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 uuu... Sunei sunei thi raahe joh muskura ane laghi Raja joh thi antheirhi woh chrubi lane laghi Voh meri shaf hai, voh meri sham hai, voh hi meri aashkhi Voh merah dil hai, voh meri saanse, voh hi meri saanse, voh hi meri saanse Meri khuda, usse bata Meri khuda, usse bata Meri khuda, usse bata Meri khuda, usse bata